Aí pessoal, passando e repassando conhecimentos aí na área E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do estrago aqui Que teve do acidente né, que eu sofri aí com a moto aí Você pode ver aí ó, quebrei o puno esquerdo E eu vou tá mostrando pra vocês aí como tá a moto E eu vou tá comprando os acessórios dela e todos os acessórios que eu tá colocando nela Eu vou tá trazendo o vídeo aqui pra vocês e mostrar pra vocês, tá bom? Como colocar, ok? Aí pessoal ó, foi batida frontal A moça no pare, ela não respeitou né, a sinalização no pare Travessou na minha frente, eu tentei desviar mas não teve, não teve o jeito Deu a pancada toda aqui no tanque Eu voei de um lado, a moto voou pra outro E aí teve alguns né, quebrou algumas coisas na moto aí É, quebrou aqui a corda certa Tinha que acabar de trocar o retrovisor né Quebrou também Você pode ver ela ficou um dia aqui no canto aqui, tá suja Tá, é, o sol, serena, chuva acabou com o forro do banco aqui As carenagem quebrou, já tava um pouco quebrada e acabou de quebrar mais né Pode ver aí ó, eu tirei a bateria, aguardei Quebrou o fuzil também O fuzil aqui eu coloquei direto pra poder testar, ela tá ligando normalmente Teve uma pancada aqui no motor A pancada mais forte foi essa no tanque, mas não furou o tanque né Você pode ver aí ó Empenou um pouquinho a bengala E eu já comprei aqui alguns acessórios Eu comprei as carenagem dela Comprei os para-lama dela Comprei o retrovisor e as setas E os adesivos Aí eu vou tá colocando aí ó Comprei no Mercado Livre, já chegou Tá bom? Já chegou aqui, tá tudo aqui ó Aí eu vou tá mostrando pra vocês Tudo que eu for colocar aí eu vou mostrar pra vocês Como colocar, tá bom? Mostrar pra vocês de uma maneira simples aí, rápido e fácil Então vocês acompanham aí Eu percebi que o pessoal aí tem gostado muito aí dos vídeos aí Que eu tenho colocado aí sobre a Suzuki S, né? Esta aqui é Pra quem tá vendo o vídeo agora Quem não tem acompanhado os outros vídeos É uma Suzuki S 2007, né? Ano 2007 Suzuki S 125 E aí nós vamos fazer pessoal Vou tá, tudo que eu tá fazendo aí eu vou tá mostrando pra vocês Então não perca, tá bom? Não perca que logo logo eu vou tá colocando as carenagens nela aí Vou botar ela, vou botar ela na pista de novo, novamente Com fé em Deus Ela vai ficar maior do que o que ela era antes Arrumar ela toda agora Porque agora da segunda casa Será maior que a da primeira Ok, pessoal? Tá bom? Forte abraço Não se esqueça aí de Se inscrever no canal Você que ainda não é inscrito Deixa aquele seu like, tá bom? Comenta aí no vídeo aí, pessoal Se quiser saber o valor também Das compras Se quiser saber o valor Você deixa nos comentários aí Que eu vou passar pra você Meu filhinho tá ali brincando Davizinho Dá um tchauzinho aí, filho Aí Meu filhinho ele tá sempre junto Aí eu tô fazendo vídeo Ele tá acompanhando Ele vai ser um youtuber Pelo jeito, né? Que ele gosta de acompanhar Tá bom? E aí, pessoal É isso aí Por enquanto é isso aí Não esqueça de ativar o sino Ativa o sino aí Que é pra você ficar por dentro da novidade Cada vídeo que eu tô postando aqui O YouTube vai tá te notificando aí Então você ativa o sino Ok? Forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser